Música Pedro Viva Zeca Oi pessoal Muito legal saber que este programa conseguiu atravessar vários anos e continua sendo querido e admirado por tanta gente Sempre fico muito honrado por essas homenagens que Santos tem me prestado mas principalmente por estar aqui com os meus companheiros, com os meus conterrâneos aqui, nessa cidade que foi responsável, foi onde eu me criei e onde eu me fiz como artista Música Música O Sérgio falou, não tem computador também no castelo, não tem celular não tem nada mas de repente você tem uma geração de tecnologia assimilando o castelo como uma coisa muito potente dentro de mangás e desenhos e animes e milhares de coisas eu fico muito lisonjeado Música 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 Música